Milton! Milton! Não tira sarro, não. Não tira sarro, não. Não precisa parar. É o máximo de ficar olhando. Seus movimentos são completamente perfeitos. Eu tava aqui lembrando da idade da pedra. A idade da pedra, Milton. O Dado me contou que você já foi campeão, que já foi pras Olimpíadas. Até parece idade da pedra. Tô nessa por causa de grana. Daqui uns 20 dias, quando terminaram as minhas aulas, eu volto pra minha vida de sempre pro banco. Ué, quem sabe essa não pode ser, assim, uma nova oportunidade de mudança de vida. Há um mês atrás, com certeza, você nunca imaginou que estaria aqui, no meio de um monte de uma gente jovem, que gosta de você e que torce por você. De repente, foi o teu anjo da guarda que te deu, assim, essa oportunidade de começar tudo de novo. O que te impede? Mamãe! Vem cá, filhão! Caraca! Como é que vocês estão? Quem foi? Quer me matar? Não tem espelho aqui! Ah, tudo isso por um espelho? Ah, e dá pra ver se ficou bonitinho sem? O que que tu fez com a minha camiseta? Hum, você acha que eu sou mulher de ficar usando uma roupinha só o tempo inteiro? A única coisa que eu tinha pra me proteger contra o frio e tu destroça? Tô ralando igual um condenado cortando folha pra tentar fazer uma cama decente? Eu sou contra a destruição da floresta. Então, eu vou dormir no macio e a senhora vai dormir na areia abraçadinha com a sua carteirinha do Greenpeace. Ah, se tivesse a Trufacão eu até te ajudava, não tem, né? Olha, eu tenho dois braços e eles tão na lona. Você precisa manar um pouquinho, sabia? Tá comendo muito chocolate e vai acabar engordando. É melhor pegar no pesado. Eu, hein? Eu sou uma lady, meu amor. Eu não pego no trabalho pesado não, tá? A lady vai dormir na areia. Eu não me lembro de votar pra você em presidente da república nem no fim desse mundo. Eu tomei o poder por absoluta falta de concorrência. Você não tá sendo pago pra cuidar de mim? Já não basta sua incompetência ter me deixado cair naquele barco? Eu deixei? Tudo me obedeceu? Dá fácil a gente vir parar nesse fim de mundo, não traz comida e nem espelho. Filhinha, a bachilha caiu junto com a gente naquele barco. Não sacou, não? Olha aqui, garoto, me deixa em paz, tá legal? Fica aí mandando nas suas formigas, nos seus bichos, nessas pedras e me deixa! Não dá, filho. Se dependesse de mim eu voltava pra casa com vocês. E olha, não dá hora pra tudo que eu sou ruim falar não, hein? Eu faço o seguinte, quando terminar meu trabalho aqui eu volto pra casa e volto a ser tudo como sempre foi, tá bom? Pai, vamos se for lutar, você me chama. Eu não vou lutar, filho. Então faz um favor pro papai, vai lá com a mamãe, cuida bem dela, cuida bem do seu irmão, tá bom? Então tá. Vamos lá, vamos lá. Opa, vai lá, Jefferson. Eles são muito bonitinhos, né? E esse pequenininho é a sua cara, olha que amor. É, mas dá uma dor. Eu não posso ficar sonhando, não. Tem a grande de todo dia, tem o fonodiólogo do Jefferson. Eu não posso ficar sonhando com uma vida que não é minha. Ué, mas pode ser. Claro, o esporte mudou tanto nesses últimos anos, a gente tem patrocínio, a gente tem mídia. Milton, eu tenho um tio que com 50 anos, ele largou tudo da nossa família, foi cuidar de uma fazendinha micha lá no fim do mundo. Hoje ele tem 70, tá rico e tá feliz. Se a gente não for tentar ser feliz na nossa vida de hoje, que é a única que a gente tem, a gente vai ser feliz quando, Milton? Do jeito que você fala, parece fácil, né? Não é? Parece que é só esticar a mão assim e pegar. Mas, Milton, é só esticar a mão e pegar assim. É só fazer o que tá com vontade. Você já imagina a vontade que os seus filhos têm de te ver de novo lá nas Olimpíadas? De eles ficarem sentados na frente da televisão comendo pipoca e torcendo pelo pai? Não bota pilha, não bota... Como não bota pilha? Pois eu vou colocar todas as minhas baterias. Vamos fazer o seguinte, a gente sai pra jantar hoje e coloca todo esse papo em dia, tá bom? Jantar? Isso! Eu vou lá treinar, depois a gente sai pra jantar.